Música Olá Malta Beba o Vendrado da Tuba Ovo Trago-vos aqui a quinta-feira do equipamento Trago-vos aqui um equipamento que normalmente anda comigo E costumo andar no carro Trago-vos aqui o Leatherman Surge Eu não tinha feito um review a este multitool Trago aqui numa bolsinha que abre em forma de concha É uma bolsinha da Miltec Pequenina, super compacta Posso ocupular, tem um sistema mole para colocar na mochila Se assim o quiser ou trazer na cintura Ou assim que o seja Tenho aqui o Leatherman Surge Em versão de inox e preto Posso-vos dizer que só não é o meu favorito Porque o meu favorito continua a ser o Wave Que é no seu segmento muito parecido com este Mas um bocadinho mais pequeno E este realmente é uma brutalidade de multitool Que traz aqui Gostei desta opção em inox e preto Realmente fica muito bem Esta opção e esta cor Eu já vou falar um bocadinho do Surge Vou passar a descrever o que é que eu tenho aqui dentro da bolsa Trago aqui uma pequena padroneira Uma pequena lupa amplificadora com bastante ampliação Ela tem 30 vezes o fator de ampliação Para fazer fogo Para conseguir ver alguma farpa colocada ou inserida na pele E realmente tem um poder de ampliação bastante grande E é um utensílio que realmente é bastante útil aqui no nosso kit Aqui no outro lado trago o kit de vidros Da Leatherman também Muito útil e bastante completo E o Surge em relação às outras multitudes O que tem a polivalência é da troca das serras E também alterar a serra pela lima adiamantada E o outro mais de desbaste E alternativa de serras para corte Ok? Eu vou deixar aqui fora Vou deixar aqui sair os seus componentes Aqui estão as serrinhas e a lima Ok? Isto está na parte de dentro Mas ainda trago aqui como apoio Se eu não quiser usar o Surge Ainda trago aqui uma ferramenta Que é uma chave de roquete pequenina Da Dexter Que eu encontrei Que realmente posso usar à parte do Surge E nesta bolsinha como cabe bem perfeitamente Não há problema algum Esta chave de roquete posso facilmente acopular os bits do Leatherman Que facilmente também cabem na chave de roquete E mesmo não sendo este extensor Também pode usar o extensor de bits Que eu também tenho o da Leatherman Facilmente posso usar aqui Não este mas o normal Por isso é que eu tenho o outro mais pequenino E já vos vou falar um bocadinho sobre este Porque este realmente é o novo extensor de roquete De bits da Leatherman E realmente é uma ferramenta brutal Brutal Ok malta? Já vos vou passar a descrever um bocadinho Vou mostrar o resto do equipamento que tenho aqui Tenho um pequeno pé de cabo Para arrancar qualquer coisa mais bruta Para não darificar a lamina do Leatherman Ok? Uma lanterna é a Fenix L5 Com 3 níveis de potência Bastante boa esta lanterna Trago um isqueiro ainda Aqui dentro Fogo Ok? E trago uma caneta Uma pequena caneta Que acompanha este kit E trago também aqui Por acaso eu tirei daqui as folhinhas Mas vou ter que repor Umas folhinhas só para tirar apontamentos Um pequeno bloco É um pequeno conjunto Para tirar umas notas Malta, como vocês veem este kit Ainda cabiam muito mais coisas aqui dentro Basicamente no seu todo É isto que eu transporto aqui Nesta pequena bolsinha Mas posso colocar ainda muito mais coisas Porque esta bolsinha realmente É pequenina, compacta Mas ainda cabem bastantes objetos aqui dentro Ainda posso colocar um fio de recurso Uns 5 a 10 metros de fio Ainda posso colocar mais alguns elementos Que me possam vir a fazer falta neste kit Este kit basicamente anda mais no carro Como eu já vos disse Porque anda no carro Este Lederman de Santos Vou-vos dizer Muito francamente Uma ferramenta brutal Mas acho muito pesada Para transportar diariamente Por isso o meu favorito Continua a ser O P4 O Leatherman P4 Mas acima de tudo O meu favorito no top 1 É o Wave Sem dúvida nenhuma Porque gosto da polivalência dos bits Só não gosto em primeiro O Leatherman Free P4 Exatamente pela questão de Não ter a portabilidade E o adaptador de bits Se tivesse isso Era o meu título perfeito para mim Nesse caso O Wave para mim Continua a ser o meu top 1 O meu favorito De todos E este sem dúvida Uma ferramenta bruta De alto rendimento A nível de trabalho Que é uma brutalidade Como vocês sabem Tem a serra A lâmina de serra Ok? Tem a lâmina De corte normal De corte normal Isto para vocês saberem Em A440C Da Leatherman Está aqui Uma brutalidade corta Que é muito Muito bem A lâmina É muito boa E realmente É bastante comprida E bastante Bastante Capaz De trabalhos Bastante pesados Ok? Tem um liner logo Como vocês sabem Sabem da Leatherman Muito bem conseguido Está aqui uma ferramenta bruta Tem aqui uma mega tesoura Fica maravilhado Esta é a melhor tesoura Que eu já testei até hoje A nível de dimensão De tesoura Realmente é uma tesoura bruta E a melhor tesoura Para o dia-a-dia Ou para um EDC Esta tesoura Está com uma brutalidade Muito boa Muito boa Ok? Deste lado Vocês têm aqui A serra Que vem da Leatherman E poderão fazer a substituição Facilmente De qualquer Qualquer Destas ferramentas Que eu tenho aqui Ou a serra diamantada Ou a A serra diamantada Desculpem A lima diamantada Substituo facilmente Ok? E coloco Logo aqui Coloco aqui No extensor Desculpa Que ele colocou Coloquei o mal Aqui Então Alguma coisa aqui Ok Já está Estava ali Um bocadinho desfasado Realmente a lima diamantada Posso fazer a substituição Facilmente E rapidamente E depois também posso Substituir por Serras E ter alternativas Serras de corte Uma tal De serra Mais fina E outra Mais Heavy duty Ok? Aqui na parte de dentro Já viram o alicate O alicate de corte Tem os seus As suas lâminas de corte Substituíveis Que também é um É um É um bónus É uma Uma coisa que eu gosto bastante E é bastante capaz É bastante fina à ponta Porque consegue trabalhos Mais Mais precisos E mais E de mais precisão A nível de Poder segurar em alguma coisa Mais Mais precisamente Nas ferramentas Seguintes Temos aqui Duas Duas ferramentas Que é Uma chave Uma chave De fendas Grande Uma mais finina E temos aqui Um escariador Ok? Um escariador com lâmina Com um pequeno Furinho Para poder passar Alguma Numa lona Que uma pessoa rasga E quer passar um fio Ou seja o que for Conseguimos fazer facilmente Uma escariação Em madeira E é bastante Bastante resistente Ok? Vocês já viram Que ele tem a trava Que vocês já conhecem Da Lederman Qualquer função Tem sempre travão Está sempre aqui travado Tem a molinha Para poder destravar a ferramenta Aqui deste lado São as ferramentas todas Do outro lado Temos O abre latas E o abre cápsulas Ok? Do Lederman E os bits Que era aqui Que eu queria chegar Ok? E o extensor de bits Pois é a malta Aqui com os bits Vocês podem Este é o bit Que vem da origem Do Surge E depois os bits São extra Tem aqui o extensor de bits Que vocês facilmente Podem colocar aqui O extensor de roquete Podem colocar Na posição fixa Como vocês já recuararam Na parte fixa Ou usar O roquete Malta Isto foi das melhores Invenções Que pode ter existido Na Lederman Sem dúvida nenhuma Porque eu tenho Um extensor normal E é muito Muito chato Quando vocês estão A fazer algum trabalho E realmente Terem que rodar O pulso Torna-se pesado O Surge Principalmente o Surge Torna-se muito pesado Para estar a fazer Um trabalho Um bocadinho mais Exaustivo Que vocês estejam A fazer De aperto Ou de arranjo Seja do que for Isto é uma questão De... Até podem ser Um arranjo rápido Mas mesmo assim O pulso fica aqui Porque é estranho Estar aqui a rodar No extensor normal E esta ferramenta Como vocês veem Metem na extensão E vocês aqui Conseguem rodar E não têm que estar A rodar o multitool Na vossa mão E não se torna desconfortável E torna-se muito mais Ergonómico E muito mais fácil De uso Por isso isto foi A melhor ferramenta E a melhor invenção Que já existia Mas foi uma adaptação Da Leatherman Para um roquete Convencional Que são estes Noi Ok Que também Funcionam Perfeitamente bem Mas aqui Acopulado No Leatherman Bem fazer A ferramenta Ideal De trabalho Para quem usar Bastante estes multítulos Numa questão De trabalho Profissional Acho que vai ser Uma mais-valia Malta Acho que é espetacular Esta questão De vocês usarem Este extensor Podem usar No fixo Podem rodar Para o lado Esquerdo Podem rodar Para o lado Direito Para apertar Ou desapartar Qualquer ferramenta Malta Posso-vos dizer Que já usei E funciona Muito 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 Bem Por isso Acho que É uma boa opção Terem este extensor De 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 Roquete Da Leatherman Original Acho que funciona Muito bem Malta O preço Não é muito agradável Custando Aproximadamente Os 30 Euros Este Este extensor Mas acho Justifica Perfeitamente Para quem Trabalhar A série Ou para quem Gostar De ter Um EDC Bastante Completo Aqui está Ele Eu também Posso Fazer Mutação Deste Kit Para o Wave E usar Também Este extensor No Wave Está Perfeitamente Por isso Não habrá Qualquer problema De uso Este extensor Para o Wave Também Continuo a dizer Só não é o meu favorito Este Eu adoro Principalmente A combinação Das cores E as ferramentas Heavy Duty Ou pesadonas Que tem Para trabalhos Mais pesados Do Sertes Mas continua a ser O meu preferido Sem dúvida Nenhuma O Wave Malta Fica aqui Um pequeno review Desta pequena bolsa Tipo um mini kit De ferramentas Digamos assim Ou de sobrevivência Como vocês queiram Chamar Mas acaba por ser Um kit Que eu uso Principalmente Para ter um carro De emergência E de recurso Para qualquer função Que uma pessoa precisa Anda no carro Precisamente Por ser mais pesadão Mas se quiser usar isto Na mochila Também posso usar E andar comigo na mochila Também posso usar Mas vou deixando Sempre no carro Porque é uma ferramenta Sem dúvida Que não vai deixar Ficar mal Garantidamente Com estas ferramentas Todas Isso é garantido Que não me deixem Ficar mal E a Leatherman Vocês já conhecem Perfeitamente A sua qualidade A nível material Espero que tenham gostado Deste Pequeno review Do Leatherman Sertes Falei um bocadinho Dos componentes Também que trago Aqui Nesta pequena bolsa Da Miltec Que está perfeitamente Tenho aqui Alguns dos seus Alguns itens Que são fundamentais Para uma questão De sobrevivência Ou emergência Se eu quiser Se me esquecer De um multitool Tenho sempre um multitool Num carro comigo Por isso facilmente Consigo ter Sempre coberto Aqui alguns elementos E fico muito mais Confortável Com aquilo que Posso ter Malta Espero que tenham gostado Qualquer pergunta Que vocês queiram fazer Relativamente a este equipamento Façam-na E deixem comentários Ajudem o canal a crescer E eu agradeço A todos Quem tem acompanhado Quem tem deixado comentários Malta Obrigado Ainda somos muito Poucos Aqui em Portugal A tentar A tentar Estar neste mundo Do EDC Da sobrevivência Do prepping Sem sombra de dúvida Porque isto Acabo por ser Fazer um bocadinho De preparação Também dentro Da área urbana E de sobrevivência E este kit está montado Principalmente Para uma questão Mais urbana Do que propriamente De mato Mas facilmente Consigo também Fazer a adaptação Deste kit Para uma questão De sobrevivência Da natureza No mato E assim Facilmente consigo Fazer uma adaptação Ok Malta Espero que tenham gostado Deixem os comentários Ajudem-nos a crescer Mais uma vez E um forte abraço Está bem Deste vosso amigo E obrigado Por nos ajudarem A continuar Com este trabalho Do 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 no Youtube. Está bem malta? Forte abraço e até breve.